Fala molecada, Geração Gamer na parada e hoje é dia de Bomba Pet E como todo mundo tá ligado, é 100% atualizado, versão 2022 barra 2023 Pra dar aquela nostalgia maneira, a gente vai rever um modo que realmente marcou a vida de muitas pessoas Olha só, já estamos aí no menu inicial dele e pra você que curte Bomba Pet já detona o like, já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram e seja membro do canal pra entrar pro grupo VIP do Whatsapp Nesse Bomba Pet, pra poucas pessoas, às vezes muitos não sabiam, existe um modo que se chama desafio japonês, cara A gente não vai jogar ele aqui, eu vou deixar pra outro vídeo Nesse desafio, mano, é muito simples, você vai ter que fazer todos os objetivos que são pedidos durante a temporada Se liga, ó, já é aleatoriamente escolhido os grupos e você tá com o Japão E a Copa do Mundo, maneiro, maneiro pra cacete, meu irmão Comente aí também se você quer que um dia eu traga um vídeo ou uma série jogando esse desafio japonês Mas como eu disse, a gente vai mesmo é de Master League e vamos iniciar uma aqui no nível mais extremo impossível Seis estrelas, rapá E é óbvio que a gente vai jogar com os jogadores do time e não aquela Master original com os genéricos Aí os nossos times da série A, eu vou jogar com o Flamengo, tem a série B também É óbvio que tinham menos times nessa época, mas tem todos aqui pra você escolher Logo embaixo vocês estão vendo que o salário da equipe tá em torno de 13.700 E a gente só tem nos caixas 10 milhões ou 10 mil pontos A gente tem que conquistar vitórias pra ter dinheiro e também pra não ficar no saldo negativo e perder jogadores É algo que era muito mais maneiro das versões atuais do PES e do EFootball Mano, se liga, velho, Marinho vai jogar na direita, a gente tá mantendo os três zagueiros Mas o Felipe Luiz atuando por ali, não temos laterais e temos um time bem forte e bora começar essa Master Vou deixar a narração inicial aí pra vocês ouvirem, mas saca só, depois eu vou tirar de boa e estamos no estádio Presidente Vargas Vem junto com a gente pra conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripi Pra você ligado na Globo Você ligado na Globo vai acompanhar Fortaleza contra o Flamengo Joga esta rodada O que esperamos todos Seja um grande jogo de bola É o grande craque desse time, um dos maiores do mundo Nos comentários E tá aí mano, é o novo uniforme do Flamengo e vários jogadores do time rubro-negro tem sua face renderizada através de versões de PC Os caras conseguiram transportar e eu tô jogando na versão de Playstation 2 pra vocês verem tamanha qualidade Olha o árbitro, o árbitro também tem face mano, é muito maneiro, é muito bem feito Parabéns aí pro Ricardo que fez esse patch, a equipe by Ricardo Bola tá rolando, vamos começar com tudo Bola já tá aí com o Flamengo, eu já tirei a narração, olha o Gabi Bola pro Marinho, preparou o minimíssil Que chute foi esse na canhotinha do Marinho Botou pra defender o goleiro do Fortaleza Arrascaeta pra bater direto pro gol No travessão, olha o gol olímpico E pontos positivos desse jogo mano, realmente é a jogabilidade Pra quem já jogou sabe véi, é impressionante como se move, atende né, os movimentos Você pede pra um lado, o jogador já responde rápido e é muito dinâmico o jogo Chegou na boa, arrasca, pede no meio, gira pra bater, arrascaeta Bola colocada quase na gaveta O tapa no BH, já limpou pro Gabi, bateu no gol Bateu pra fora E chegou, vai fazer, Santos defende no repórter É gol do Fortaleza É nível 6 estrelas e olha que maneira a torcida Que bancada com os uniformes, com várias coisas na mão Comemorando o gol Isso é o verdadeiro PES, mano, é o PES raiz Jogadores vão saindo, tem ali a cutscene da saída dele, do árbitro Jogadores conversando, ó, o Everton Ribeiro, saca só Isso é PS2, isso é bombapete, mano Olha a face do Everton e do Rodrigo Caio Esse canteio, arrasca, não bate direto, toca no BH Aquela jogadinha manjada do PS2 Marinho É gol do Flamengo Mini Míssel, aleatório Faz o primeiro domingo Olha a comemoração aí com o Gabi A face do Marinho, o cabelo também tá sensacional Tapa do BH, jogadinha pelona de escandeio Essa, com certeza, você já usou muito E não sei se vocês perceberam ali nas placas de publicidade, ó Tem o nosso nome também, cara, do canal, ó O nosso banner, Geração Gamer Nossa, quebramos, hein Andréas Pereira vai ser expulso Chegou o árbitro, cartão amarelo Até que ele foi gente boa demais E olha a face do Andréas também, mano Olha como tá incrível Eu quebrei literalmente ali o meio-campista Vai complicando, o Fortaleza vem chegando O Everton passou batido Bola na área, cabeçada Passa à esquerda do Santos Ganhou no meio-campo Já trabalha ela com a rasca Dele pro BH, tá, velho Hum, deixou no chão Olha a rascaeta Voltou pro BH Vai bater BH Preparou, tocou no Marinho Mini-missil Defendeu, Boeck Aí o Bruno Henrique Vai, limpa Na boa Limpou pro Gabi Vamos, vamos Fernando Miguel De novo Sensacional Com a pontinha da luva E olha também a Ketsine Como é maneiro, velho Essa Ketsine de saída A rascaeta Pro Marinho Do jeito que ele adora A canhotinha tá afiada Preparou Mandou ela Na rede não Mas passa muito perto E acaba o jogo, mano Empate aí com o Fortaleza Fora de casa Estreia no Brasileiro Foi assim contra o Atlético Goianiense Também em 2022, né Estreia com empate Em um a um Se liga como é o menu do jogo, velho A gente vai ganhar alguma coisa Quando jogar em casa De bilheteria e tudo mais Mas já temos a janela De transferências Podemos colocar o nosso olheiro Pra pesquisar algum jogador Ou a gente pesquisa manualmente também E essa aqui é a nossa receita, ó Dá pra ter uma ideia De como a gente vai conquistar dinheiro E se vai sair do vermelho Ou terá que obrigatoriamente Vender jogadores Aqui também tem o nosso calendário, ó Dia de Copa do Brasil Daqui a pouco tem também Vai ter libertadores Caso a gente consiga chegar na vaga, né Começamos aí fora da Copa Vamos dar sequência à nossa Master League E comentem aí se vocês querem realmente uma série Agora o jogo é no Maraca Mas o mando de campo é do Fogão E a gente botou aí o Felipe Luiz no banco E o Ayrton Lucas começa ali Bruno Henrique tomou pro Gabi Do Gabi pro Marinho Já girou pra bater Devolveu o Gabi Gol! Boaço! É do Fogão Também gole o Gabi E comemorando, mano Um a zero E ele tem tatuagem Como vocês podem ver nos detalhes dos braços dele Opa! O Botafogo chegou Bateu O Santos Spalma Marinho Arrasca Vamos arrascar Arrascaeta Bola no BH Posição legal dele Bruno Henrique chegou Preparou Olhou Bateu em cima da marcação Quase um segundo Volta no Arão Tentou ali Apanhou da bola E vai acabar o primeiro tempo Um a zero no Clássico Ele vem Ele limpa Ele volta pro Arrascaeta Baixa espaço pro chute Solta Bomba Por cima do gol Chegou O Botafogo Tá de frente Três jogadores do Flamengo Spanam o taco ali O Gabi quase toma Do zagueiro Acabando o jogo Cavadinha Rodrigo cai O que é isso Rodrigo cai O Santos defende O Gabi pega Mas não tem ninguém do Flamengo Cara Vamos Chega junto Arão Cadê o resto Fim de papo Vitória suada Sofrida Seis estrelas Um a zero Pra cima do Botafogo E é isso manos Pra quem não sabe O Bomba Pet é criado Em cima do Windeleven 10 Ou PES 2006 Como é mais conhecido Aqui no Brasil E os caras Só vão atualizando Até hoje Passa ano Após ano Cada vez vão descobrindo Ainda mais detalhes Mais coisas insanas E deixa o jogo Realmente muito jogável Liga como tá A classificação Nesse momento O Corinthians é líder E o Ceará também Ambos 100% A gente ainda tá invicto Mais uma vitória E um empate Na quinta posição Por enquanto Fora da Liberta Que era um 4 Tamo junto sempre Até uma próxima Jogando outra coisa maneira Ou quem sabe Ainda trago pra vocês Uma série de Master League No Bomba Pet Pra gente relembrar E de forma atualizada Que ainda fica mais divertido Confira um dos dois vídeos Que tão aparecendo na tela Cês vão curtir demais Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau